A reunião do chapéu de palha é algo que definitivamente todos os fãs aguardavam ansiosamente, mas ainda não é hora para festejar. Uma guerra sem precedentes se aproxima e as comemorações devem aguardar. Kaido ainda tem muitos movimentos e jogadas, os numbers eram apenas um deles. Agora com a chegada de todo o grupo do cesteto voador, faz os fãs pensarem que tipo de poder esses personagens possuem. Eles já apareceram na série, são inéditos, tudo isso aliado ao fato mais bombástico do capítulo, o filho de Kaido. Algo nunca citado durante toda a obra, veio para bagunçar a mente de todo mundo. E aqui nesse vídeo você vai obviamente sair muito mais confuso do que entrou. Porque eu trouxe aqui quem sabe um possível filho do Kaido para você teorista de plantão. Quem é o filho do dragão? Talvez ele já tenha aparecido e você não notou. Quer saber esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Demorezinho, Demis e Brinquedo, tem vídeo bom. Esse capítulo foi fenomenal. Eu fiquei dividido, vou ser sincero para vocês. Por um lado, fiquei feliz, alegre e me diverti muito com as piadas do capítulo. Por outro, fiquei bravo com tanto de cliffhangers e mistérios deixados no ar. Eu não sei qual direção Oda vai tomar a partir desse ponto. Bom, espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você já é inscritão, Mangalático aí do canal, deixa o like para dar uma fortalecida. Agora sim você vai descobrir quem é o filho de Kaido. Bom, o capítulo começa com os chapéus de palha acolhendo o Jinbe. Felizes com o seu retorno. Nami exalta a incrível técnica de Jinbe como timonei. E Frank está feliz que eles finalmente conseguiram alguém para trazer todo o potencial do seu navio dos sonhos. Ele sugeriu fazer um brinde para a felicidade de Luffy e o Soap. E queria colocar alguns pontos aqui sobre essas cenas. Recebi dezenas de mensagens sobre a estranheza de Jinbe voltar sem nenhum arranhão. E mais ainda agora com esse capítulo onde fica mais estranho ainda ele dizer que se atrasou porque estava cuidando dos ferimentos e se despedindo dos piratas do sol. Sem entrar em muitos detalhes, não contando nada para a tripulação. Eu realmente acho estranho esses fatos da chegada de Jinbe. A maioria dos piratas do sol estava encarando o vem que poderia literalmente ferver a água e fazer com que eles simplesmente virassem o ensopado. E pelas cenas finais de Holy Cake foi até sugerido que a maioria dos piratas do sol realmente morreria fora das telas abrindo um caminho enfim para os chapéus de palha partirem em segurança. Eu nem coloquei Big Mom na equação aqui porque simplesmente não precisa. Então eu não consigo imaginar uma despedida ou poucos ferimentos nesta luta. Ainda deve ter muito por trás disso talvez relacionado quem sabe a Germa Double Six. Algo deve ter acontecido sim com eles nesse duelo mas Jinbe não disse nada nesse ponto para não distrair os chapéus de palha e atrasar os planos. Bom e entre todas essas mensagens que a galera estava me enviando, as que mais chegavam era da possibilidade desse Jinbe ser falso. Que poderia talvez ser Catarina Devon e a sua fruta mítica mas eu descarto isso porque se vocês notarem na cena da chegada de Jinbe ele lança um ataque debaixo da água o que acaba impossibilitando aí o uso de uma Akuma no Mi de funcionar. Esse é sim o Jinbe original ao que tudo indica mas ele não contou realmente como escapou da mama nem mesmo se aconteceu alguma sequela desse confronto. Bom temos Kinemon tentando chamá-los para participar da discussão do seu novo plano. Sicilian acaba pulando ali no submarino do Lau e diz que como Inuarashi acabou vestindo o manto para ser um retentor direto de Oden nesta batalha ele que vai assumir toda a responsabilidade de liderar o grupo dos minks. O visual desse mink do Sicilian é muito legal, eu adoro. Bom, Ryoguro diz que ele ficará encarregado de liderar os samurais de Oden. A reunião para os planos enfim começa no navio do Lau. É massa que o Lau por mais que ele não convide ninguém para o seu navio geral acaba invadindo ali usando como base de planejamento. Kinemon começa a explicar seu plano revelando que Onigashima é uma ilha cercada por montanhas. O crânio gigante está conectado diretamente a montanhas e a um castelo bem no seu centro. Esse mini mapa de Onigashima se parece muito, muito mesmo com a baía de Marine Forge onde Barba Branca acabou aparecendo e parece que o nosso palco começa a ser montado para a maior guerra de todos. O fato curioso aqui galera é que somente Kaido e Big Mon colidindo foi o suficiente para ele inteira vir a tremer. A grande guerra que vem por aí se realmente for trazer grandes forças externas como a marinha, os outros super novatos, piratas das feras, quem sabe os revolucionários vai deixar Onigashima pequena para tanto poder. Bom, o plano é dividir a força em dois e dar a volta pelo castelo para então surpreender Kaido quando ele estiver bêbado, ou seja, sempre. E eles vão adentrar para uma passagem secreta que eles descobriram graças às plantas de Onigashima. A interação de Denjiro, Kinemon e Raizo são fenomenais. A cara de Raizo vendo que Denjiro realmente acredita que Kinemon é um estrategista de mão cheia, não tem preço. Lau acaba complementando todo o plano dizendo que por mais que eles tenham algo roteirizado os dois idiotas do Luffy e do Kid, sempre vão fazer o que eles querem. Eis então que ele tem a ideia genial de fazer um plano contando realmente com o ímpeto dos dois de fazer cagada, é genial. Lau mostrando que seu Ken tem aumentado no decorrer da trama porque ele já sabe que o Luffy e o Kid vão estragar tudo desde o início. Ele agora entende que o Luffy não escuta os planos dele e que ele simplesmente entra correndo pela porta da frente. O que na verdade acaba não sendo assim tão ruim para toda a aliança porque o Kid e o Luffy devem ter sim poder de fogo suficiente para conseguir puxar quase todas as forças inimigas para os portões frontais. Já que ninguém vai esperar que de fato os atacantes enviaram duas de suas forças mais fortes para apoio pelas laterais de Onigashima. Então teremos ali todo o restante da frota atacante ponendo-se infiltrar pelos lados e flanquear e ainda mais prensar os defensores. No meio de toda essa discussão, eles então acabam percebendo que o Sunny já não está mais ali, ele se foi e acaba ocorrendo uma explosão à distância. Denjiro fica extremamente preocupado e diz que não lhe contou sobre os portões de entrada de Onigashima que são muito bem guardados e agora aumentaram ainda mais a guarda pelo Festival do Fogo. Mas a fumaça era na verdade os portões que estavam sendo destruídos. Luffy e os seus companheiros conseguem derrotar todos os guardas facilmente. Você que pensou que o Jinbi seria a voz da razão para a equipe, ele está lá no meio também descendo a porrada em todo mundo. Todos têm seus quadros de batalha com exceção do clássico trio do medo Konami, Usopp e Chopper. Isto é de veras nostálgico para todo fã de One Piece. Bom, falando um pouquinho dos personagens nesse ponto dessa batalha, temos o Brook que invocou basicamente o Okji nele ali dando um Ice Age com sua morte gênida. Foi muito bom ver Robin literalmente pisoteando alguém novamente. Ela canonicamente não usa esse movimento, se eu não me engano, desde a Ilha dos Homens Peixes. Mas para mim, acredito também para muita gente, isso não foi o suficiente para deixar a gente empolgado pelos poderes dela ainda. Isto não acontecerá até eu pelo menos ver Robin fazendo coisas assim com inimigos que valem a pena. Tudo bem que Robin, entre aspas, não é uma lutadora por definição, mas foi muito legal ver o Oda retratá-la claramente como sim uma das lutadoras da equipe, juntamente aí com os monstros Luffy, Zoro, Sandy, Jinbe, Brook e Frank. Espero que continue assim e mostre mais sobre os poderes de Robin. Sobre Nami, Chopper e Usopp se encolhendo enquanto os outros brigam, Bom, honestamente, isso não é nenhuma novidade, nem uma grande coisa para a gente. O Sobre e Nami sempre acabam avançando quando realmente precisam dele, como tivemos lá com o Sobre em Dressrosa e Nami também em Holy Cake Island. Então a sua redenção está chegando aí durante as batalhas reais e posteriores. Eu só espero que Chopper também brilhe aqui no arco do ano. Quem sabe podemos ver o que acontece se ele consumir a Rumble Ball já na forma do Monster Point. Fato curioso. Bom, o Sandy perguntou para o Zoro onde ele tirou aquele saque que ele estava carregando e aparentemente o Zoro já sentiu o cheiro da bebida desde quando eles estavam conversando sobre fazer um brinde lá em alto mar. Se o Zoro pode sentir o cheiro de álcool no ar, então ele pode encontrar Kaido sem qualquer problema. E eles estavam prestes a brindar o retorno de Jinbe, mas Luffy mudou de ideia e ele disse que eles terão a maior festa quando por fim vencerem a batalha. E você sabe que as coisas ficarão sérias quando Luffy cancela uma festa. Bom, eis que no meio de todo esse turbilhão surgiu ele. Eu estava as Capitã Kinde dizendo para eles saírem do caminho porque ele vai pegar a cabeça de Kaido e decorar a proa do seu navio com ela. Vemos Killer finalmente e achei que ele nem estava no navio. E o Kinde aqui busca vingança pelo que fizeram ao seu amigo. A cura das Smiles vai ser peça fundamental para afirmar amizade entre Luffy e Kinde. Quando eu falo em amizade, obviamente eu digo em uma rivalidade saudável. Como podemos puxar aqui de Roger e Barba Branca ou mesmo Roger e Garpa. Um respeito mútuo ali entre os Capitães. Destaque para toda a tripulação do Killer rindo exatamente como ele. O senso de equipe está muito em alta ali. Luffy diz para a Jimmy não ficar para trás do espetado. E os idiotas avançam. Tudo conforme os planos de Lão. Mudamos para dentro do castelo de Onigashima. Onde tem silhuetas de personagens festejando. Entre eles temos uma grande ali bem parecida com o Dino. Possivelmente é um dos numbers. Pois os padrões são muito parecidos com o que já vimos naquele primeiro vislumbre destas feras. Também temos ali um Orochi pedindo para as mulheres se aproximarem. Mas a melhor cena dessa página é o Queen dançando. Ele é o melhor personagem do arco de Wano disparado. Ele grita para trazerem mais o Shiruko. Porque não tem o suficiente. Mas seu subordinado diz que agora ele precisa esperar. Já que o próximo lote é para Big Mom. O negócio não vem nem porções. Vem logo em lotes. O tanto que os bichos comem. Mas agora vamos lá. Agora as coisas aqui ficam sérias e ficam muito confusas. Kaido diz que seu filho deveria pelo menos mostrar seu rosto durante o banquete. Ok, calma lá. Como assim seu filho? Esta é a primeira vez que o filho de Kaido está sendo mencionado na trama. E é um tanto quanto estranho. As bainhas não deveriam saber sobre um possível filho de Kaido? Ele é importante? Ele tem recompensa? Quantos anos ele tem? Ele vive fora de Onigashime e está apenas visitando o ano? Ou ele sempre esteve lá? Ele já apareceu? É um personagem novo? Muitas perguntas. Pouquíssimas respostas. Isto é One Piece. E para mim foi simplesmente uma bomba aqui nesse capítulo. Analisando um pouco os fatos. Temos algumas possibilidades aqui. Talvez Kaido provavelmente teve esse filho durante quem sabe o salto de 20 anos para o futuro. Para que ele pudesse ser um jovem por volta da idade de Luffy quem sabe. Ele poderia talvez ser Jack que tinha 8 anos durante a queda de Oden. Ou alguém completamente novo e inédito na série. Dentre todas as possibilidades aqui. Talvez podemos afunilar para duas para teorizar melhor. O filho de Kaido ou é um fraco como Momonosuke. Que desempenhará um papel puramente relacionado ao enredo. Nessa possibilidade eu tenho uma suspeita até que furtiva. De que o filho de Kaido teria a idade próxima de Momonosuke. Quando eles se encontrarem. Eles realmente podem vir a se dar muito bem. Porque o filho de Kaido odeia o que o seu pai faz. Talvez o amor inato de Kaido por seu filho. Apesar de seu relacionamento. Seja a fraqueza que eles precisam explorar para vir derrotar o dragão. Da mesma forma que tivemos aqui o amor de Garp por Luffy. Que o deixou acertar aquele socão lá na rampa de Marineford. Porque ele simplesmente não podia machucá-lo. Mesmo quando eles estavam em lados opostos. Pode ser quem sabe que o filho de Kaido acabará se conectando com Momonosuke. Base que ambos tem de viver de acordo com as lendas que são seus pais. Sempre na sombra deles. Outra possibilidade e que eu gostaria muito mais do que acontecesse. É que o filho do Kaido é um lutador forte assim como o seu pai. O seu as na manga. O as dos piratas das feras. Fato curioso é que eu fiz um vídeo essa semana. Onde eu disse que alguns dos piratas do Horde. Que foram revelados recentemente no SBS. Me lembravam os misteriosos corretores do submundo. Alguns deles ainda não foram revelados quem são. E por esses personagens ainda estarem frescos na minha memória. Por conta desse vídeo. Eu me lembrei desse sujeito pra lá de estranho. Que aparece no capítulo 675 e no 692. O mais legal de tudo. Ele mandando avisar o Jack. O que o liga diretamente a Kaido. Nem preciso frisar aqui os chifres ou manto que o sujeito está utilizando. Pode ser que sim. O filho do Kaido seja aí um dos reis do submundo. O as de Kaido. Eu realmente espero que o filho de Kaido não seja uma piada. Mas se for também vai ser divertido de qualquer forma. Mas por que eu queria que o filho de Kaido fosse realmente alguém poderoso? Porque eu duvido muito que um filho do próprio Kaido não seja forte como seu pai. Considerando o tipo de pessoa que o dragão é. Mas ao mesmo tempo eu acabo me lembrando o quão fraco o Momonosuke é. E eu me lembro muito bem quem era o seu pai. Então tudo é possível aqui com essa revelação. Kaido claramente valoriza a força sobre todo o resto. E se ele não abandonou esse filho. Eu aposto que sim. Seu filho provavelmente é um dos seres mais fortes aí da sua equipe. Também seria uma reviravolta completa e legal se o filho de Kaido fosse insanamente forte e poderoso. Mas realmente não gosta de brigar. É um pacifista completo diferente do seu pai. Por fim vamos às pernas dos membros do cesteto voador. Essas últimas páginas do capítulo deixam a gente com raiva. Porque colocar tantos mistérios em um espaço tão curto. Bom um dos seis voadores parece de fato ser uma mulher. Eu poderia tentar chutar aqui. Ser a Sarah Hebe que seria aquela professora lá da capital das flores. Mas foi confirmado que ela acabou comendo uma smile. E eu acho completamente difícil colocar uma smile nesse patamar. Também acabei me lembrando da estuça e da Cip Zero. Que acaba abrindo mais um leque de possibilidades. Tirando Drake e o Pei e o Juan que a gente já viu. Todos os outros podem ser personagens novos. Ou a segunda opção que eu gosto muito. São personagens que a gente já conhece. E quem sabe se infiltrou no exército de Kaido. Já temos a Sword ali correndo por fora. Por que não a Cip Zero. Ou indo um pouco mais longe nos devaneios. Alguém dos revolucionários. Mas dentre esses personagens que aparece. Uma coisa é fato aqui. Aquela katana de flores de pêssego que apareceu. Lembra muito a de Oren Ishi. Lá do filme de Kill Bill. E a cena final com o cesteto voador chegando. Lembra muito o pôster icônico de cães de aluguel. Onde um grupo criminoso. Para quem não conhece esse filme. Reúne seis bandidos para um grande roubo. Algo sai errado. E um deles é ferido. Os bandidos então precisam descobrir. Quem foi que os traiu. Oda é basicamente um fã de Tarantino. É isso galera. Eu acho que tem muitas possibilidades. Para a gente teorizar nesse vídeo. Quem sabe o próprio Evil não entra nessa equação aí. Complicado né. Porque o Oda colocou que o Kaido tem um filho agora. O cesteto voador também. Fiquei extremamente curioso. Para ver se são personagens novos. Ou personagens que já conhecemos e infiltrados. Eu gostaria sim de fato. Que o filho de Kaido fosse alguém completamente inédito. E o cesteto fosse pessoas infiltradas. Talvez dos Revos. Talvez da Cip Zero. Talvez mais agentes da Sword. Mas e você? O que achou desse capítulo? Foi uma bomba. Fala a verdade. Eu aposto que você ficou mais confuso agora. Com todas essas informações. Poderia o filho de Kaido ser um rei do submundo? Ou seria apenas um garoto que não se importa com nada? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Galera é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se divertiu. Deixe um like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados. Até a próxima. Fui.